Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer lavagem e tratamento de salão em casa. Vamos lá conferir esse vídeo? Provavelmente em algum momento de sua vida você já se perguntou por que quando você trata seu cabelo em casa ele não fica igual ao tratamento que você faz no salão. Ainda que lá você use os mesmos produtos que você usa em casa, porque às vezes a gente até compra os produtos do salão, traz pra casa e percebe que o resultado não é igual ao que a gente fez lá com a profissional. E hoje eu vim desvendar com vocês os segredos da lavagem do cabelo e do tratamento de salão em casa. Alguns truquezinhos a gente já conhece, eu já falei pra vocês aqui no método de supercondicionamento, no deep conditioning, enfim. Vou deixar todos esses vídeos de apoio aqui pra vocês conferirem, não esquece de dar uma olhadinha caso você tenha algum tipo de dúvida. E já quero te pedir pra agora no início do vídeo você já deixar o seu like pra você não esquecer. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, a gente tá aqui toda terça, quinta e domingo com conteúdos exclusivos pra vocês. Se você for inscrito, você vai receber na sua timeline, tá bom? Vamos lá, vamos começar aí essa rotina de salão em casa, começando pela etapa de lavagem. O que que tem de diferente na lavagem do cabelo no salão? Bom, pessoal, como vocês sabem, eu fiz o curso profissional de cabeleireiro de cachos e crespos, né, com a Ola Monteiro. Então, peguei os truquezinhos que a gente aprendeu lá no salão e vim contar pra vocês. Não tem nenhum segredo, inclusive, se vocês forem lá, não tem nada escondido, nenhum pote misterioso, não tem nada que os cabeleireiros façam, pelo menos nos salões que eu confio, que são secretos. O primeiro passo de um bom tratamento começa na lavagem. Sim, você precisa estar com o seu cabelo higienizado pra que o seu tratamento consiga funcionar mais profundamente, de forma mais eficaz no seu cabelo. Na lavagem, gente, não tem muito truque. As meninas utilizam a ponta dos dedos, não as unhas, numa pressão suave no couro cabeludo, espalham o produto e adicionam água pra diluir esse produto no cabelo, tá? Então, o cabelo fica bem molhado na hora da lavagem. Elas usam shampoo ou co-wash, você pode optar pelo produto que você preferir, não tem uma regra nesse caso. E a lavagem é feita sempre com as palmas e as pontas dos dedos. Massageando o couro cabeludo. Sim, gente, a lavagem é feita basicamente no couro cabeludo, tá? O shampoo, ele é concentrado no couro cabeludo. E somente depois dessa lavagem do couro, elas vêm enxaguando todo o seu cabelo e trazendo o produto aí pro comprimento, conforme eu tô mostrando pra vocês. Isso evita que o produto se concentre muito no comprimento do cabelo, que é a parte mais antiga, a parte que tem mais danos, a parte que mais resseca, que pode estar porosa ou danificada. Então é interessante que você traga o shampoo tão, assim, intensamente nessas partes do cabelo. Quanto mais preservada a oleosidade natural do cabelo no comprimento, melhor. Então na hora do enxágue, a gente traz a espuma suavemente, só puxando pra baixo, pra remover o excesso, todo o produto que já tá ali naquele cabelo, da finalização anterior a essa lavagem. Depois disso, feito essa lavagem, essa massagem no couro cabeludo, o enxágue abundante, pra remover todo e qualquer resíduo de agente de limpeza da sua cabeça e do seu cabelo. Então não fica nada de shampoo, nada de coaxe, nada de agente de limpeza ali, para a próxima etapa, que é o condicionamento. O condicionamento, como vocês vão ver aí no vídeo que eu fiz, né, demonstrando essa etapa, vocês vão ver que no meu caso, eu aplico o condicionador pelo cabelo de uma vez só, né? Eu pego a quantidade que eu vou usar e aplico. Isso porque eu tenho pouco cabelo, tá, gente? Meu cabelo é bem mais ralo e menos volumoso do que muitas das cacheadas e crespas que vocês vão encontrar por aí. Se você tem muito cabelo, o melhor a se fazer nessa etapa do condicionador é repartir o cabelo em partes e aplicar o condicionador mecha a mecha nas partes que você dividiu, tá? Se o condicionador for low pool, você aplica dando os dois dedinhos de diferença do seu couro cabeludo, só para o silicone não ficar ali muito concentrado no couro, que não é interessante. Se for low pool, você não precisa se preocupar com isso. Tá, Miris, mas você vai aplicar o condicionador antes da máscara? Sim, gente, eu já falei sobre isso, tanto no deep conditioning aqui no canal, quanto no método do supercondicionamento e é uma técnica que eles também utilizam em salão muito, tá? É muito frequente essa técnica. Então o condicionador, ele vem antes da máscara para reequilibrar o pH do cabelo que acabou de ser lavado, principalmente se você tem um cabelo poroso, isso vai ser importante. Por que que isso é tão importante, tá, Miris? Porque se você joga a máscara com o pH do cabelo um pouco mais alto ou já muito alto pela porosidade natural dele ser alta, você vai sentir que o tratamento vai se perder logo na hora do enxágue, o que não é interessante. Então a gente reequilibra o pH jogando o condicionador primeiro e depois vem com a máscara. Na hora da aplicação do condicionador é o momento de você desembaraçar o cabelo. Vocês me acompanham aqui no canal, sabem que eu não faço essa etapa normalmente na minha rotina, eu deixo para pentear o cabelo no final de tudo, né, antes de finalizar, porque eu não curto muito pentear o meu cabelo com ele muito molhado. Mas qual é o segredo dessa etapa? Tira um pouco da água do cabelo, não é para tirar toda a água, o cabelo precisa estar bem úmido, tá? E aplica o condicionador. Tanto na etapa do condicionador quanto da máscara, você precisa estar com água no cabelo, não é para aplicar com o cabelo muito seco, ok? A água vai servir de veículo para conduzir o condicionador e também para que você não precise utilizar uma quantidade absurda do produto nessa etapa. Você vai aplicar o condicionador, mexa a mexa e em partes ir desembarassando o seu cabelo com a escova ou com o pente. Você começa das pontas e vai subindo até que essa mecha esteja toda desembarassada. O pentear do cabelo nessa etapa também vai ajudar a realinhar as cutículas do cabelo e vocês vão sentir na hora o sensorial do produto agindo nos seus fios. Aplica o condicionador na mecha e penteia. Mais uma vez, no vídeo que eu estou mostrando para vocês de apoio, eu não estou fazendo isso porque eu tenho pouco cabelo, então eu consigo distribuir facilmente o condicionador no meu cabelo nessa etapa sem precisar ser mecha por mecha. Para funcionar, para quem tem muito cabelo, cabelo muito poroso, é importante que você faça mecha a mecha para que o condicionador chegue em todo o seu cabelo por igual. Isso é extremamente importante para que não fique nenhuma parte sem condicionador. Feito essa etapa, você deixa o condicionador ali agindo um ou dois minutinhos e enche a água ou aplica a máscara por cima do condicionador. Como eu falei para vocês, isso é muito utilizado em salão, cabelos porosos funcionam muito com essa técnica de aplicação da máscara por cima do condicionador. Então sim, você pode fazer a aplicação dessa forma. No vídeo, eu enxaguei para mostrar para vocês que dá para fazer dos dois jeitos. Como eu já faço muito aqui no canal a aplicação da máscara por cima do condicionador, eu enxaguei dessa vez para vocês. Então, você pode enxaguar todo o condicionador e aí você vai vir com a máscara, tá? Se você enxagou o condicionador, enxaguei ele direitinho e vem com a máscara por cima. Se você não enxagou, é só você partir para a próxima etapa. Você vai separar novamente o seu cabelo em partes finas, né? Você vai soltando como se você estivesse fazendo a sua fitagem na hora da finalização. Vai soltando as mexinhas do seu cabelo e aplicando a máscara mecha a mecha. Mais uma vez, eu apliquei a máscara de uma vez só no meu cabelo e só apliquei um pouco mais nas partes que eu sentia falta do produto. É importante que tenha bastante quantidade de máscara no seu cabelo. E não necessariamente você vai usar um volume grande de produto. A água do seu cabelo já vai conseguir diluir o produto e enluvar por todos os fios. Então, você vai ver que o produto meio que rende, tá? Se for uma máscara muito aguada, tira a água mais do cabelo. Porque senão, não vai funcionar. A água vai diluir demais o produto e o produto vai todo embora pelo ralo. Se for uma máscara com a consistência dessa que eu mostrei para vocês, aí você já pode deixar um pouco mais de água no cabelo para essa água agir como veículo na máscara, ok? Então, sim, tem essa diferenciação no salão também de acordo com a textura do produto, né? De acordo com a textura do produto que o profissional está aplicando, ele vai ver se o cabelo precisa de mais ou menos água. Mas a água vai ser importante para fazer o produto, né? Penetrar bem no cabelo. E aí, gente, é isso. Você vai separando fitinhas, vai aplicando a máscara, vai enluvar bem a máscara no seu cabelo até você sentir que tem produto suficiente em toda a extensão dos fios. Tamiris, quando que eu sei a hora de enluvar? A hora que você sentir que o sensorial do seu cabelo está desmaiado, aquele cabelo bem molinho, bem desembaraçado, bem alinhado, você vai sentir conforme você vai enluvando, e é só sensorial, gente, não tem jeito. Tem que sentir no toque mesmo. Que o cabelo está ficando alinhado, que o cabelo perde o toque áspero que ele estava antes. Então você vai ali, mexa, mexa. E por isso é importante você pegar mechas finas para você conseguir dar bastante atenção para cada mecha do seu cabelo. Terminado, você vai para a toca. Dessa vez eu usei uma toca plástica normal. Você pode usar um saco plástico, você pode usar plástico filme para envolver o cabelo, qualquer coisa que vede bem a sua cabeça e que forme um lugar quentinho, né? Como se fosse um forninho ali para as cutículas darem uma relaxada e o produto penetrar dentro dos fios. Uma dica também bem bacana que eu vi elas fazendo no salão e que funciona em casa também é manter o ambiente da sua cabeça bem quentinho para a máscara penetrar ainda mais profundamente. Lá elas têm aquele cabeção que você entra, né? Para fazer o tratamento agir mais rápido. Mas em casa você também pode simular isso com o seu secador. Então você pode bater o jato do secador de vez em quando enquanto a máscara está agindo. Ou aí eu demonstrei para vocês com a toca difusora da Dermabox, que também é uma excelente opção caso você tenha. É só colocar a toca difusora, acoplar o seu secador e manter ali numa temperatura média, tá? Não precisa deixar uma temperatura super alta para fazer efeito, não. Temperatura média já é o suficiente. Você pode deixar pelo tempo específico da máscara, principalmente se for uma máscara super potente. Mas se for uma máscara de manutenção, dá para deixar um pouquinho mais que não vai ter problema. Outro ponto importante aqui de colocar para vocês aqui no salão, elas não utilizam água quente no cabelo. A água é morna, quase fria. Então eu vou indicar que vocês façam desse jeito. Isso ajuda também a dar aquele choquezinho térmico nas cutículas e abaixar a porosidade, tá? O cabelo com água muito quente acaba ressecando, principalmente na hora da lavagem ou do enxágue, em que você quer manter aquele tratamento ali. Então a água fria vai reequilibrar as cutículas e vai segurar o tratamento alinhado aí nas cutículas do cabelo. Então na hora de enxaguar também é importante que você não utilize a água extremamente quente. E é isso, gente. Esse é mais ou menos aí o passo a passo de um tratamento de salão. É mais detalhado do que o tratamento que a gente costuma fazer em casa, que é muito mais rápido, muito mais improvisado. A gente não tem muito essa preocupação de ai, enluvar, mecha por mecha e tal, e sentir o sensorial do cabelo. Mas lá elas dão bastante atenção pra essa parte. É um processo um pouco mais demorado. Não é o tempo que a gente demora aqui no chuveiro de casa, né? A gente vai super rapidinho e tal, não sei o quê. Então talvez não seja um tratamento pra você fazer sempre, não seja uma forma de tratamento pra você fazer sempre, mas quando você quer realmente dar aquele resultado de salão. Se você tem tempo pra fazer sempre que você fizer um tratamento, você vai notar com o passar dos usos que o seu cabelo vai respondendo de uma forma melhor. E esses aí são os segredinhos por trás de um tratamento de salão. Se eu deixei alguma coisa passar por aqui, me conta nos comentários algo que vocês já tenham visto aí dentro dos salões. Foi diferente do que eu contei aqui pra vocês. Essa foi a minha experiência por lá e também fazendo tratamento em salão, porque eu já fiz, né? Tratamentos em salões específicos pro nosso tipo de cabelo, cabelo natural. E eu percebo que tem todo um cuidado, uma técnica diferenciada pra fazer os produtos funcionarem muito melhor no nosso cabelo. Então, a partir de agora, você já sabe os truques, você já sabe os segredos. É só botar a mão na massa pra ver a diferença desse tratamento. Um cabelo muito mais alinhado vai absorver muito melhor o produto que você vai aplicar no tratamento. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês a entender como que funciona aí esse processo de tratamento de salão, desde a lavagem até a etapa de tratamento. Aqui no canal já tem um vídeo de finalização de salão. Eu vou deixar o link aqui embaixo, passando na bolinha pra vocês. Se você gostou, não esquece de deixar o like, comentar aqui embaixo qual a sua opinião e se inscrever aqui no canal. Na próxima tela, eu vou deixar outras opções de vídeos pra vocês assistirem que pode ser bem interessante pra você aprender algo novo sobre cabelo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho